E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso para falarmos sobre as eleições de 2024. Eu sou Fabrício Corrêa, jornalista, publicitário, especializado em marketing político, em comunicação pública e também em ciências políticas. E quero falar com você hoje sobre as eleições de 2024. Nós vamos falar sobre como você pode iniciar de forma imediata a sua pré-campanha eleitoral, seja ela para prefeito, para vereador ou se você for concorrer ao cargo de vice-prefeito ou mesmo se você for fazer parte de uma equipe de trabalho nas eleições de 2024. Essa aula é para te ensinar os primeiros passos que você tem que dar numa campanha eleitoral. A gente sabe que existem diversas formas de você trabalhar uma campanha, já que nós temos diversos tipos de candidatos, mas, em síntese, nós vamos te passar diversas estratégias nessa aula de hoje. Eu quero que você deixe aí nos comentários a cidade que você nos acompanha. Eu quero que você já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Isso é importante. A gente está te ajudando passando informações ao mesmo tempo que você ajuda a divulgar o nosso trabalho. Eu quero passar para vocês também um e-book totalmente gratuito sobre as eleições de 2024. Para isso, você vai me enviar um WhatsApp pelo número 19-99-619-869. O telefone está aqui na tela também. Você pode me mandar um WhatsApp e eu vou te enviar gratuitamente esse e-book sobre as eleições de 2024. Muito bem. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre quatro temas importantíssimos para a sua eleição. O primeiro deles é sobre a reputação política e como você realizar a construção de um diagnóstico político para a sua campanha. Nós vamos falar também sobre o papel do vereador. Por mais que eu sei que aqui talvez tenhamos aí pré-candidatos a prefeito, mas é importante também eu passar para vocês essas informações sobre vereadores, sobre qual é o papel do vereador, qual é a função dele, já que os vereadores são os principais agentes políticos que vão ajudar numa campanha para prefeito e nós teremos aí muito mais candidatos a vereadores também nesse ano de 2024. Vamos falar também como você pode fazer uma campanha eleitoral com pouco dinheiro. Isso também poderá te ajudar na sua pré-campanha. E é uma das perguntas que eu mais recebo. Fabrício, eu não tenho dinheiro para investir na minha campanha. Como que eu posso fazer? Vamos falar sobre isso já, já. E vamos falar também sobre as principais datas das eleições de 2024 que você tem que ficar atento. Então são diversos conteúdos. Pega aí uma agenda, pega uma caneta, uma garrafinha d'água e vamos juntos assistir essa aula. Não vai pulando as etapas. Vamos assistir essa aula completa, com calma. Depois você pode reassistir novamente para que você possa ter mais informações. E no chat você pode deixar a sua dúvida, a gente vai respondendo via texto e você pode deixar também nos comentários, caso você esteja assistindo essa live em outro momento, você pode deixar também nos comentários que a gente vai te responder com o maior prazer do mundo as suas dúvidas sobre o processo eleitoral de 2024. Então vamos começar falando sobre a reputação política. O que você precisa saber para melhorar a sua reputação? Primeiro, o que é reputação política? A reputação, ela fala um pouco sobre a sua competência, sobre a sua integridade, sobre como as pessoas o vêem como um possível vereador ou um possível prefeito aí para a sua cidade. Ou seja, as pessoas, elas formam uma opinião sobre você e essa opinião é o que vai definir se as pessoas vão votar em você ou não. Antes disso, é preciso você entender que numa campanha municipal, uma eleição municipal, ela é totalmente diferente de uma eleição para uma campanha presidencial, para governador. É óbvio que é. Até porque você tem uma proximidade maior com o seu eleitor. O eleitor, ele sabe onde você trabalha, onde você estuda, onde você frequenta, em qual casa você mora, principalmente nas cidades pequenas, e nós teremos uma quantidade muito grande de cidades pequenas pelo Brasil afora, né, que participam das eleições. Então, os eleitores, eles acabam sabendo mais sobre o candidato a vereador do que numa eleição para deputado, para governador, por exemplo. Então, como ela é mais pragmática, ou seja, você tem uma proximidade maior, acaba que as pessoas, elas sabem mais sobre a sua vida. Elas têm mais informações sobre você. Diferente de quando é um deputado. As pessoas até sabem um pouco sobre o trabalho dele, mas elas não têm aquele conhecimento, talvez aquele conhecimento próximo como elas têm numa campanha para vereador e uma campanha para prefeito. Já uma campanha presidencial, uma campanha para governador, para deputado, era uma campanha mais ideológica, né? Você tem uma visão mais ideológica sobre aquele candidato. Ela defende aquelas mesmas ideias que você tem, aqueles mesmos princípios. Na eleição para vereador, é uma eleição mais próxima, ou seja, é pelo conhecimento. E o conhecimento é traduzido em reputação. Se a pessoa olha para você e entende que você tem reputação, que ela entende que você é uma pessoa que tem credibilidade, ela pode sim votar em você. É diferente de um outro tipo de eleição. Então, como que a eleição, ela pode ser influenciada, nessa reputação, ela pode ser influenciada, principalmente pela sua conduta pessoal, sobre a sua adesão a princípios, a valores éticos e morais, sobre as percepções que a imprensa local tem sobre você. Se você for no Google agora e fizer uma pesquisa sobre o seu nome, o que vai aparecer sobre você? Ou seja, como que é a sua reputação nos meios digitais? Imagina aquelas empresas que tem lá, que você pode dar nota de uma a cinco estrelinhas no Google. Você estaria com quantas estrelinhas hoje perante a comunidade? Isso é análise de reputação. Entender como que as pessoas te enxergam. E isso tudo vai influenciar na decisão do voto do eleitor lá na frente. E aí, eu quero perguntar para vocês, e vocês podem colocar aí, por favor, no chat e nos comentários, por que que essa reputação é tão importante? Porque ela pode afetar de forma direta a capacidade do político de ter a confiança do eleitor. Ele vai afetar também a capacidade de você alcançar seus objetivos. E uma boa reputação, ela pode levar a mais oportunidades para você, pré-candidato. Então, o que eu quero dizer para vocês? Você tem que investir na construção da sua reputação. Nós vamos falar sobre isso, vamos passar já algumas estratégias para isso. Mas antes, eu quero te perguntar, como que está a sua reputação na sua cidade? Como que os eleitores, eles olham para você e te analisam? Qual será a percepção que eles têm sobre você? Você tem tido uma comunicação efetiva com a sua comunidade? Aí, eu posso dizer para você o seguinte, você que já ocupa um cargo público, você que é vereador, como que está a sua comunicação com a sua comunidade? Se você não ocupa o cargo de vereador, se você pretende ser candidato a vereador em 2024, como que está a sua comunicação com a comunidade? No seu Instagram, no seu Facebook, se eu entrar aí agora, eu vou ver foto do quê? É foto de viagens suas? São fotos de assuntos que não têm nada a ver com cunho político ou com cunho social? Precisa ter essa análise de como está a sua comunicação com o seu eleitor. A gente precisa diagnosticar todas essas ações para poder criar as estratégias eficientes para você. Olhando mais para o lado pessoal, você age com integridade? Tem compromisso com aquilo que você fala? Já se envolveu em escândalos? São algumas perguntas que a gente precisa entender antes de anunciar que é pré-candidato. Eu sei que você deve estar aí doido para dizer nas redes sociais que é um pré-candidato às eleições de 2024, mas antes disso é preciso fazer um planejamento. E antes do planejamento, a gente faz o quê? A gente faz análise do perfil do candidato. A gente faz um diagnóstico para a gente poder entender como está hoje a sua situação dentro do município. Até porque tem gente que às vezes vai falar assim, Ah, eu sou candidato a prefeito, mas o atual prefeito vai me apoiar. Ah, eu sou candidato a vereador, mas eu vou ter apoio de um deputado, vou ter apoio do prefeito, vou ter apoio de outros políticos. Gente, reputação, você não se transfere. Você pode transferir a confiança que a pessoa tem na reputação dela. Exemplo. Eu tenho uma reputação e eu conheço uma pessoa que será candidata a prefeito ou a vereador. Eu apresento essa pessoa na minha comunidade, como uma pessoa da minha confiança. É a minha reputação, que eu estou colocando, em cheque para aquela pessoa. Então, eu não estou transferindo de forma direta a minha reputação para ela. Eu estou apenas, tipo um avalista, não, dando um aval, que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, de credibilidade, que ela pode ser candidata. Aí é ela que vai ter que construir a reputação dela. A gente pode exemplificar isso muito com Paulo Maluf, né? Nos anos 90, ele apresentou o Celso Pitta como candidato à prefeitura de São Paulo e ele disse Se o Pitta não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. O Pitta foi o pior prefeito da história de São Paulo para muitos e Paulo Maluf continuou ganhando para deputado. Ou seja, por mais que ele falou nisso da transferência de reputação, não teve tanto impacto nele. Mas, é o que eu te digo, crie a sua reputação, mas tenha pessoas que possam te ajudar. Por quê? Melhorar ou construir a reputação política é um processo desafiador e demorado. Por exemplo, não dá para você criar uma reputação somente nos 45 dias de campanha. São seis semanas, são seis domingos. E aí você vai se tornar mais uma vez aquele político, aquele candidato que só aparece em época de eleição dá o tapinha nas costas do eleitor e acha que tudo vai ser resolvido assim. Não, reputação, ainda mais agora com as redes sociais, você tem uma facilidade de melhorar ou de destruir a reputação. Então, é importante você ter ciência que algumas etapas, elas devem ser cumpridas. E é o que nós vamos falar agora. Etapas para melhorar a reputação. Pega aí o papel e a caneta e vá anotando. Primeiro passo, seja transparente. É importantíssimo que você se comunique com os eleitores de forma clara, de forma transparente, de forma honesta. Se você tiver cometido algum erro público, é importante você explicar o porquê que você tomou daquela decisão. Importante você salientar para as pessoas quais serão as ações que você vai tomar para melhorar aquela situação. Gente, errar, todo mundo erra. E eu posso cometer um erro, posso falar alguma coisa aqui na live que talvez para você não faça sentido. E que depois eu mesmo vou olhar e falar, nossa, eu falei isso errado. Isso é comum. Mas o que torna você diferente é a forma como você sai dos erros que você causou. Se você tiver essa ciência de que você cometeu um erro, mas que você sendo transparente com as pessoas, sendo honesto, sendo claro e dizendo, olha, naquele momento eu tomei essa decisão porque eu entendia que era a melhor decisão para a nossa comunidade. Mas hoje, dez meses depois, eu vejo que eu errei e eu quero corrigir isso. Eu quero fazer diferente. Eu quero colocar a minha cara para bater e nós vamos fazer diferente. Então, primeiro passo, seja transparente com o seu eleitor. Segundo ponto, e ao que os candidatos e principalmente pré-candidatos, aqueles que já foram eleitos em algum momento e que vão tentar voltar ao poder agora, é o erro que eles mais cometem. Eles não ouvem as preocupações da comunidade. Gente, uma campanha eleitoral, ela é feita de pessoas. Um mandato, ele é feito para as pessoas. Então, se você não tiver a humildade de ouvir as demandas da comunidade, a preocupação que os eleitores têm, como que você será um bom representante aí do seu município? Então, esteja sempre disposto a ouvir o que os seus eleitores têm a dizer. Nesse momento de pré-campanha, pega aí uma agenda, um caderno e vai anotando todas as reclamações, as sugestões que o eleitorado possa passar. Isso vai te ajudar, inclusive, a criar conteúdos para que você possa fazer a divulgação disso nas redes sociais. E olha que bacana, você vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Olha que interessante. Terceiro ponto, mantenha a sua palavra. Se você falou que vai fazer algo, cumpra. Se não for possível cumprir, explique os motivos pelos quais você não poderá cumprir aquilo que você prometeu ao seu eleitorado. Quarto passo, seja ativo nas redes sociais. Gente, não tem como você hoje fazer uma campanha eleitoral sem as redes sociais. Ah, Fabrício, mas em 2016, 2012 eu fui eleito e eu não usei redes sociais. Bacana, que bom. Vai ser eleito em 2024 quem souber usar muito bem as redes sociais e os métodos tradicionais para uma campanha eleitoral. Eu não sou hipócrita de dizer que somente rede social vai te eleger. Não. Você precisa fazer muito bem as redes sociais e fazer muito bem os meios tradicionais. Reuniões, debates, pesquisas qualitativas, material de divulgação, enfim. Você tem que ter também os meios tradicionais para você poder fazer a sua campanha. Não vem nessa que, ah, só vou fazer minha campanha no digital. Não funciona, tá? As pessoas têm que ter o corpo a corpo. Elas precisam sentir a sua presença. Em 2020, na maioria dos municípios, isso não foi possível por conta da pandemia. Mas em 2024, teremos o corpo a corpo. Quinto passo, participe de eventos locais. Esteja presente na sua comunidade. Demonstre interesse. Demonstre que você quer ajudar no desenvolvimento local. E para isso, você tem que estar presente nos eventos. Palestras, encontros com lojistas, encontros empresariais, feiras agropecuárias. Você está presente em eventos da igreja. Enfim, demonstre que você realmente é um político que está preocupado com desenvolvimento comunitário. E não ir apenas em velórios. Vá também nos eventos principais da sua comunidade. Importante você também, nesse momento, colaborar e ter a colaboração de outros políticos. Pois, como eu disse há pouco, um mandato não é feito sozinho. Você vai precisar de parcerias. Parcerias do prefeito, parceria de outros vereadores, parceria com deputados. Enfim, colabore com outros políticos. Demonstre a sua plataforma de forma que esteja alinhada também com outros políticos. É importante você fazer a diferença. Então, encontre as maneiras aí no seu município. Cada município tem a sua particularidade. Cada candidato tem a sua particularidade. Mas encontre formas de você ser diferente. Ninguém quer mais do mesmo. As pessoas querem políticos que pensem diferentes, que tenham ideias que sejam palpáveis. Nada de você propor que vai mandar o homem para a lua. Isso não é palpável para você. Mas que tenha propostas que sejam realmente plausíveis para a sua comunidade. E eu recebo muito, muitas pessoas, ah Fabrício, eu tenho uma ideia aqui que é inovadora no município. Bacana, inovadora para você. Mas quando você vai levar para a comunidade, talvez não seja. Sabe por quê? Porque você não fez aquele passo que eu te falei. Que é ouvir as necessidades, as demandas do seu povo. Faça isso. E também, por fim, mas não menos importante, talvez o mais importante, a cereja do bolo, é você fazer um diagnóstico político. É você entender como está a sua atual situação no seu município. Como que as pessoas olham para você. Quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que você tem aí no seu município, dentro do ambiente político. Para isso, nós usamos a matriz SWOT. Nós vamos identificar. Quem está comigo na mentoria, nós trabalhamos isso. Na identificação de quais são as principais fraquezas que esse pré-candidato tem. Ah, ele não sabe falar em público. Ah, ele não sabe gravar vídeos. Ah, ele tem dificuldade para uso de rede social. Opa, eu já identifiquei problemas. E vou apresentar soluções. Eu apresento para os meus pré-candidatos, que são mentorados por mim na mentoria, e eu apresento as soluções para eles nessas fraquezas que eles têm. Ah, quais são as principais forças que ele tem? Ah, nas forças. Pode ser o contrário. Ele sabe muito bem usar as redes sociais. Ele sabe muito bem explorar os vídeos. Então, nós vamos usar o que ele mais sabe fazer. Aí, eu vou para um ambiente externo. Quais são as ameaças que esse pré-candidato tem? Ah, o município quer agora candidatos mais jovens, quer pessoas que têm visões diferentes, mais visões empreendedoras. Talvez isso foi identificado na pesquisa qualitativa. Então, eu vou ter que pegar esse candidato e começar a colocar ele como uma pessoa empreendedora. E, da mesma forma, nas oportunidades. A gente também vai trabalhar as oportunidades que ele tem. Então, o primeiro passo de tudo, de tudo, 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 tudo antes. Definiu que você será pré-candidato? Já conversou com a família? Contrate uma pessoa para fazer o seu diagnóstico político. Nós fazemos isso. Nós vamos sentar com você, através da mentoria, e vamos estratetizar o seu diagnóstico político. Vamos ver como está a sua atual situação hoje aí no seu município. Vamos começar a pensar no planejamento da sua campanha. Fazemos aí o diagnóstico, montamos o planejamento, fazemos um cronograma de ações. A partir daí, você vai desenvolver a sua pré-campanha. E, nesse cronograma, é apresentado para você qual é o momento ideal de você anunciar a sua pré-campanha, se você ainda não anunciou. E aí, a gente vai também para o modelo de Canva. O Canva, nós vamos identificar, opa, qual que é a família do Fabrício Corrêa, que é a pré-candidata. Qual é a origem dele? Qual que é a religião dele? Isso influencia. Porque a gente vai também tratar de assuntos vinculados à religião, ou não, se você não é uma pessoa religiosa. Qual a região que ele representa, que ele tem mais reduto eleitoral? Qual é o bairro aí da cidade? Ou qual é a zona rural? Enfim, nós vamos identificar as regiões. Qual é a sua ideologia? Você é um pré-candidato que tem uma visão liberal? Você tem uma visão social? Você tem uma visão conservadora? Lá no nosso curso para vereador, eu explico detalhadamente cada uma dessas ideologias. Mas você precisa identificar quais são as suas ideologias. Qual é o seu posicionamento atual? Você é um candidato de oposição, de situação, ou um candidato neutro? Tudo isso influencia. O que você tem como visão da política local do seu município? Quais são os temas, a bandeira que você vai levantar? Você vai defender qual bandeira? Talvez você é um pré-candidato a vereador que defende a saúde. E aí você começa a falar sobre esporte, sobre segurança, sobre educação, sobre emprego. Ou seja, você fugiu daquilo que as pessoas mais o conhecem. Tem problema? Tem. Porque você está construindo reputação. O que você tem que fazer é falar sobre a influência da segurança na saúde. Como o esporte pode influenciar na saúde. Como que a educação familiar, a educação ambiental pode desafogar a educação familiar, ela pode desafogar os hospitais. São temas que você sempre pode falar sobre outros sub-temas, mas trazendo para o tema central, que é a sua bandeira. O que você tem a oferecer enquanto pré-candidato? Quais são os desafios que você mais enfrenta hoje? E por que você quer ser vereador ou prefeito aí no seu município? Essas respostas, gente, tem que estar muito bem alinhadas. Muito bem alinhadas. Isso é muito importante. E isso a gente faz no diagnóstico. E o que não pode faltar, de forma alguma, no diagnóstico político? Por que? Nós vamos identificar os fatores que podem impactar na sua pré-campanha e os possíveis fatores que podem ocorrer no futuro, lá na campanha eleitoral. Então, o que é que não pode faltar? Análise das estruturas locais, o contexto histórico e social, tanto o seu quanto o seu município. Análise dos desafios e das oportunidades. Análise das suas forças e das suas fraquezas. Analisar os principais políticas, os principais políticos do seu município. E também analisar como que esses agentes políticos podem influenciar ou não na sua pré-campanha e na sua campanha. Nós fazemos uma análise completa das suas redes sociais e te apresentamos as soluções para elas. E não pode faltar também uma pesquisa de opinião qualitativa. Por que? A qualitativa é o que vai nos dar o norte. É o que vai nos dar informações, insights, para criarmos os conteúdos que serão postados depois nas suas redes sociais. Isso aqui, gente, é só o diagnóstico. Olha para você ver quantas informações a gente levanta apenas no diagnóstico. Pense da seguinte forma. Você quer algo na sua vida ou você está sentindo uma dor. Vamos lá, vamos dar esse exemplo. Você está sentindo uma dor no abdômen. Você não sabe o que é. O que você faz? Você vai no médico. O médico vai te examinar. Vai te pedir uns exames. Ou seja, para um diagnóstico. Para você levar para ele depois, para ele entender como que está a sua situação. Aqui é como se fossem os exames. Como se você estivesse fazendo aqui uma consulta mesmo com o médico. E vai ser apresentado para você o resultado desses exames. E aí você vai levar para o médico de novo. E o médico vai analisar e vai te dar a receita. Que é o nosso cronograma de ações. Metaforicamente seria basicamente nesse sentido aí de você fazer uma consulta. De você fazer um levantamento das informações iniciais. Para a gente montar um planejamento e o cronograma de ações para você. Mas aí eu quero falar agora com vocês especificamente que são candidatos ou pré-candidatos a vereador. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a função do vereador. Fabrício, mas por que você vai falar sobre isso? Gente, o que eu mais vejo são candidatos cometendo erros, candidatos a vereadores cometendo erros. Fazendo promessas que eles não podem cumprir. O vereador ele quer construir pontes, ele quer construir escola, ele quer construir hospital, ele quer construir rodovia. E o vereador não faz isso. A função do vereador não é essa. Vamos lá. Esse conteúdo está lá no nosso curso também, mas de forma bem pinceladinha para vocês. Os vereadores são representantes eleitos para compor o poder legislativo de um município. Eles são escolhidos pela comunidade e vão tomar decisões em nome da comunidade. Então, muitas pessoas falam assim. Ah, o vereador ele tem duas funções. Legislar e fiscalizar. Eu acrescento uma terceira. Vamos lá. Primeiro passo. É a elaboração de leis uma função do vereador? Sim, ele vai propor, ele vai debater, ele vai votar em leis locais que podem afetar a comunidade. Ele tem um papel de fiscalizar, sim, de supervisionar as ações da prefeitura, do prefeito, dos secretários, da presidência da Câmara. Ou seja, ele pode fiscalizar para que os recursos públicos sejam usados de maneira eficaz. E ele tem uma terceira função, que é a representatividade. O vereador ele atua como um porta-voz da comunidade. Ele ouve as preocupações do povo, traz para a Câmara as necessidades do povo, apresenta em forma de requerimento ou de indicação ou de lei, é votado pelos vereadores e aí é encaminhado para a administração municipal. Então, se o vereador, ele quer que seja construída uma escola naquele bairro, ele tem que fazer uma indicação, um requerimento, ou montar um projeto, apresentar para a Câmara, ter a votação para poder enviar para o executivo. Ele não pode ir lá fazer, ele não pode alocar recursos, porque essa não é a função do vereador. O vereador, ele tem uma participação cidadã também. Ele pode organizar audiências públicas para receber feedback da comunidade, porque ele representa, de verdade, os interesses dos eleitores. Ele tem outras responsabilidades específicas. Ele pode liderar ou compor algumas comissões legislativas. Toda Câmara tem as suas comissões. Ele vai definir, através da votação, o orçamento municipal, além de apresentar as propostas de melhoria na comunidade. Ele também pode fazer um atendimento ao cidadão, dentro do seu gabinete, para ouvir as necessidades do povo. Ele pode fazer a fiscalização dos recursos públicos. Pode, não deve, né? A gente fazer a fiscalização dos recursos públicos, para garantir que todo o orçamento do município está sendo utilizado da forma correta. E ele também pode propor projetos de desenvolvimento local, na melhoria da infraestrutura política daquele município. Pode também buscar recursos regionais, como deputados, fazer apoio a programas sociais e a divulgação deles. Então, o vereador, ele tem diversas funções. É importante, sim, que você entender, basicamente, alguma dessas funções. Lá no curso, para vereador, a gente explica detalhadamente as funções dos vereadores, bem como outras aulas também. E aí, gente, a gente parte com a segunda, uma terceira etapa dessa aula nossa de hoje. Antes, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, está deixando as mensagens aí. Vai deixando as mensagens. A gente vai colocando aí o pessoal do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, bacana. Obrigado pela participação, Minas Gerais. Pessoal do Nordeste, até o Nordeste em peso aí, né? Participando com a gente também. Pará, tem gente do Amazonas. Bacana, é isso aí, né? Hoje a internet, ela favorece a gente levar essa comunicação a diversas regiões do Brasil. E esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Desde 2004, eu comecei na política, né? Em 2004, trabalhar com marketing político. Já são aí 20 anos, praticamente, atuando no setor. Eu comecei lá apresentando o comício em cima de palco, depois fui atuar com equipe de rua, bandeiras, distribuição de material, pesquisa, até a gente chegar agora na parte estratégica de campanha, o qual eu comecei em 2016. Estão indo aí para oito anos, já atuando em campanha. Na forma estratégica. E eu quero falar para vocês o seguinte, é uma questão que muita gente tem dúvida sobre como fazer uma campanha eleitoral com pouco dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar agora. Por quê, gente? A campanha eleitoral, o primeiro passo, você precisa entender que não há uma campanha feita sem dinheiro, feita somente com amor. Isso são uma das verdades que você, candidato, precisa ouvir. Vamos lá. Não existe campanha sem dinheiro. Ponto. Fabrício, eu vou fazer uma campanha sem gastar nada. Mentira. Ah, eu não gastei nada. Não tem como. Você gastou gasolina. Você gastou telefone. Você gastou que seja um santinho. Ah, não, o partido me deu. Vem do seu bolso, você é contribuente. O partido pagou. Ou seja, alguém pagou para você. Então, não existe campanha feita somente pelo amor. Ah, eu vou votar no cara porque eu gosto dele. Não. Ele pode até votar porque gosta de você. Mas você vai ter que ir até ele e convencê-lo a votar em você. Então, eu preparei alguns tópicos aqui para vocês para te ajudar nessa construção e na arrecadação de fundos para a sua campanha. Por quê? Primeiro, é importante você entender que as candidaturas, elas precisam de tempo. Então, é necessário você se programar. Aí eu te pergunto, você hoje tem quantas horas por dia para se dedicar à sua campanha? À sua pré-campanha também. Ah, Fabrício, eu tenho duas horas por dia. Beleza. Então, vamos fazer uma conta rápida. Duas horas por dia são 60 horas no mês. Não é isso? Duas vezes 30 vão dar 60 horas no mês. E aí você calcula agora quanto tempo falta para a sua campanha e a quantidade de horas que você vai poder dedicar à sua campanha. É suficiente? Não, não é. Já te falo de cara que não é. Então, você precisa ter pessoas que vão te ajudar para multiplicar essa quantidade de horas. Então, você vai ter que contratar alguém. Já começa por aí. É importante você definir a sua ideologia. Nós já falamos sobre as ideologias conservadoras, social e liberal. lá no curso para o vereador. Detalhe para você e isso vai te ajudar. Por quê, gente? Ficar em cima do muro, você vai receber pedrada dos dois lados. Não dá para você ficar em cima do muro. Por quê? Ninguém vai acordar e pensar. Poxa, eu não sabia que eu ia votar para o vereador, mas, sabendo uma coisa, vou votar no Fabrício. Será? Para ele chegar a pensar isso, você já tem que ter feito um trabalho de construção de reputação. E outra verdade que ninguém quer aceitar. Essa aqui é a mais dura de todas. Gente, número de curtidas e comentários e compartilhamentos não é voto. Número de seguidor não é voto. Eu já vi candidato com mais de um milhão de seguidores não ser eleito. E já vi candidatos com nem Instagram tinha e foi eleito. Então, número de likes, curtidas, seguidor, não é voto. Coloca isso na sua cabeça. Vamos lá. Nós temos agora algumas etapas da pré-campanha que é importante você entender. Já já eu vou passar para vocês as dicas de como fazer a campanha com pouco dinheiro. Em 2023, é um ano para você fazer marcas de político, diagnóstico, reputação, geração de conteúdo e planejamento de militância. Em 2023 foi para isso. Se você não fez isso em 2023, vamos correr. Ainda dá tempo. O primeiro semestre de 2024 é para marketing político, diagnóstico, reputação, geração de conteúdo, planejamento de militância e anúncio da pré-candidatura. Fabrício, quando eu vou anunciar a pré-candidatura? Já já eu vou falar sobre isso também. E o segundo semestre de 2024 é o semestre de campanha eleitoral. Então, são as fases da pré-campanha. Sobre as eleições, nós teremos 57 mil vereadores eleitos em 2024. Possivelmente, teremos aproximadamente 500 mil candidatos a vereador no Brasil. Algo em torno de oito candidatos para cada vaga. Sobre as eleições, o candidato a vereador ele precisa ter entre aí 2 a 3% dos votos válidos no município para ser eleito. Ou seja, você tem que convencer em cada 100 pessoas, convencer de 2 a 3 pessoas a votar em você. Nossa, que maravilha. Isso é fácil demais. Quando você for para a rua, você me conta. Nós devemos ter, devemos não, nós teremos, 5.570 prefeitos e vice-prefeitos eleitos. São 20 mil candidatos, possivelmente. E vai vencer as eleições quem entender que o trabalho não é feito somente em 45 dias. Ponto. Se você deixar para fazer somente nos 45 dias finais, você tem seríssima chance de não ser eleito nas eleições de 2024. Mas aí, vamos lá. Fabrício, quanto que custa uma pré-campanha? Estamos falando de dinheiro. Então, antes da gente falar como fazer uma campanha com pouco dinheiro, vamos entender quanto que custa. O que você vai gastar numa pré-campanha? De forma básica. O que eu te sugiro? A criação de um site e perfis nas redes sociais. Ah, eu não tenho dinheiro para construir um site. Beleza, tem site que é gratuito. Você pode fazer site gratuito. Então, não venha com essa desculpa que você não tem dinheiro para fazer um site. Você não pode ter o conhecimento. Busca aí um sobrinho, um primo, um parente que saiba fazer, um amigo que saiba fazer e faça um site para você. E ele é importante porque ele... Lembra quando eu perguntei para vocês no início? Se eu for no Google agora e pesquisar sobre você, o que eu acho? Então, o site é para isso. Para que ele fique indexado no Google. E se eu pesquisar sobre você, eu vou achar o seu site. Então, criação de um site e perfis nas redes sociais. Importante fazer. Você pode fazer materiais gráficos, como cartão de visita, panfletos, sem colocar que é candidato. Simplesmente para ter um material de apoio. Você pode fazer. Adesivo, não tem nenhum problema. Você não vai colocar que é candidato. Nem falar assim, Fabrício Correia pré-candidato. Isso não vai te ajudar em nada. Agora, você pode fazer colocando lá o seu nome. Não tem nenhum problema quanto a isso. Você vai gastar também com participação em eventos comunitários, com reuniões. Por quê? Você vai ter que se deslocar. Você vai ter que fazer ligação. Você vai ter que fazer anúncio nas redes sociais. Então, você vai também ter um gasto com isso. Produção de conteúdo, como vídeos, postagens para as redes sociais. São as artes, reels. Você vai gastar com produção de conteúdos, textos. Então, isso também é um gasto que você terá. E é importantíssimo você produzir conteúdos para colocar nas redes sociais. Depois, se você tiver dúvida sobre uma agência que pode te ajudar, eu posso te passar alguns contatos de agências aí pelo Brasil afora que podem te ajudar. São agências parceiras que podem te ajudar na produção desses conteúdos para a sua pré-campanha e, posteriormente, para a sua campanha eleitoral. Na pré-campanha, você também vai gastar com pesquisas de opinião para entender as necessidades da sua população. Essas pesquisas, eu te sugiro, de início, você fazê-las qualitativas para que você possa entender as necessidades do pessoal, do povo, para que você faça conteúdos em cima dessas necessidades. Depois, você vai fazer também uma pesquisa quantitativa para descobrir como que está a intenção de voto. Em geral, é possível fazer uma pré-campanha com um orçamento bem baixo, tá? Desde que você possa priorizar algumas ações que terão maior impacto, para que você possa fazer o uso dos seus recursos de forma eficiente. Agora, o importante é que você busque conhecimento para reduzir custos. Você está aqui assistindo até agora, parabéns, você está buscando conhecimento para reduzir os custos da sua pré-campanha. É isso que eu quero, é isso que é importante para você. Vamos lá, agora, quanto que custa uma campanha eleitoral? O que você vai gastar na campanha eleitoral? Antes disso, só voltar na pré-campanha, você também pode fazer tráfego pago, impulsionar publicações no Instagram e no Facebook para ter um alcance maior, alcançar pessoas que não são seus seguidores. Isso você pode fazer também na pré-campanha, tá? Na campanha também. Vamos lá. Então, o que você vai gastar na campanha eleitoral? Produção de conteúdos para veiculação no rádio e na TV e também em jornais. Custo de campanha. Ah, Fabrício, mas a rádio e TV é horário gratuito. Beleza, mas quem vai pagar, quem vai fazer o spot de rádio, o vídeo que vai ser veiculado na TV? Você tem que gastar com isso. Você vai gastar com produção de materiais gráficos, como cartazes, santinhos, colinhas, adesivos, tudo isso é gasto. Banner, fachada para comitê, birô, você vai gastar. Você vai ter que alugar um local para fazer um comitê, um birô, um escritório de campanha. Cada cidade chama de um nome, né? Tem birô, comitê, escritório de campanha. Você vai ter que alugar um local para isso. Você vai ter que contratar pessoas, como assessores, motoristas, em alguns casos, seguranças, em campanhas maiores, né? Você vai ter que contratar redatores, designers, enfim, o pessoal de campanha. Vai depender do tamanho da sua campanha. Você vai poder fazer com a equipe menor ou com uma equipe maior. Isso vai depender de qual é o tamanho da sua campanha. Isso a gente ajuda também a definir na nossa mentoria e a gente informa também como está no nosso curso para vereador. Você vai ter gastos com alimentação e transporte, né? Normal. Você vai ter gastos com pesquisas de opinião. Hospedagem, né? Talvez você vai ter que dormir em algum local, você vai ter gastos com isso também. E também gastos com impulsionamento de postos nas redes sociais, eventos de campanha, como comícios, carreatas, passeatas, carro de som, estrutura de som para poder fazer um comício. Enfim, são alguns dos gastos que eu listei para vocês aqui, que vocês terão lá na campanha eleitoral. E é importante ressaltar que, de acordo com a legislação eleitoral brasileira, todos os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeita, eles têm um limite de gastos para a campanha eleitoral. E aí, gente, lá no nosso curso a gente já tem essa tabela de gastos para o município, ela é divulgada pelo TSE. Na mentoria também a gente informa quem está sendo mentorado por a gente e esses custos. Mas você não pode extrapolar esses limites de gastos que é divulgado pelo TSE por município. Lá fala, ó, vereador do município tal pode gastar até X. Candidata prefeito do município tal pode gastar até X. Então tem esses custos todos detalhados. É importante dizer que tudo vai passar pelo planejamento. E por que é importante o planejamento? Cinco pontos. Primeiro, você vai controlar gastos. Você não vai gastar de forma demasiada. Você vai priorizar investimentos. Você vai definir fontes de financiamento, porque talvez você precise de mais dinheiro. De onde virão esses dinheiros? Você vai poder gerenciar uma equipe e também preparar para imprevisto. Fazendo o planejamento, você consegue definir essas cinco ações. E aí eu quero te perguntar, olhando nos seus olhos. Você repense aí, pode colocar nos comentários aí da nossa live ou pode responder para si mesmo. Vem cá. Quanto que você tem disponível hoje do seu bolso, do seu próprio bolso, para investir na pré-campanha? Você parou para pensar nisso? Quanto que você pode colocar por mês na sua pré-campanha? Cara, é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque senão o seu projeto vai nascer morto. E eu vou te falar que você pode começar com menos de 60 reais. Já é possível você iniciar a sua pré-campanha. Com menos de 60 reais por mês já pode começar a sua pré-campanha. Olha que bacana. Depois eu vou te contar como. E eu te pergunto também, quanto que você está disposto a investir do seu bolso e recurso seu, pessoal, na campanha eleitoral a partir de 16 de agosto até o dia 5 de outubro? Quanto você está disposto a investir? É importante você saber disso. Mas ao mesmo tempo eu te pergunto também, o que é mais importante? Nós falamos de reputação há pouco. E estou falando de dinheiro agora. O que é mais importante? O dinheiro ou a reputação? Coloca para a gente aí nos comentários. O que você pensa que é mais importante? Dinheiro ou reputação? Aí tem gente colocando que é dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é importante. Outros estão achando que é reputação. Ah, os dois. Bacana. Não, sim. Os dois é importante. Mas existe uma questão que é mais importante, que é a construção da reputação. Gente, pense o seguinte. Reputação, dinheiro. Quanto mais reputação, menos dinheiro você vai gastar. Isso é nítido. Quanto mais reputação você conseguir construir, menos dinheiro você gasta. Quanto menos reputação você tiver, você vai ter que investir mais dinheiro e vai correr o risco de não ser eleito. Eu já vi candidatos bilionários a deputado. O cara tem bilhão. Não é milhão, não é bilhão. Tem patrimônio estrondoso. Ser candidato a deputado e receber 14 mil votos. Fabrício, mas como? O cara tem dinheiro. O cara... Meu amigo, não é só dinheiro. É reputação. E te garanto que na sua cidade, pense agora. Quem é a pessoa mais rica aí do seu município? Pense nas três pessoas mais ricas do seu município. Será que se elas fossem candidatas a prefeito ou a vereador, elas seriam eleitas? Aí você pense agora em vereadores que estão lá ou prefeitos que já ocuparam o cargo no seu município, que não são as pessoas mais ricas da sua cidade e foram eleitas. Por quê? Por conta de reputação. Volto a dizer, os dois são importantes. Mas invista mais na construção da sua reputação do que em dinheiro. Você precisa ter dinheiro para a sua campanha. Mas então, Fabrício, como que eu vou fazer uma campanha com pouco dinheiro? O primeiro passo eu te falei. É a construção de reputação. Ponto. Mas você vai fazer um planejamento financeiro. Quanto você tem disponível versus quanto você precisa. Eu tenho disponível R$100 por mês para investir na pré-campanha. Beleza. Você precisa de quanto? Aí eu preciso de R$200. Então está faltando R$100. Aí você vai ter que fazer uma priorização de investimento. Ou vai ter que buscar um parceiro para te ajudar. Não, eu tenho R$100. E eu posso gastar o R$100. Então beleza. Então você está conseguindo pagar um pelo outro para que não impacte na sua vida financeira. Para a campanha, Fabrício, eu estimo que eu vou precisar aqui de R$50 mil. Você tem quanto, Bolsa? Eu tenho R$10. Então você precisa de R$40. Precisamos de atrás desses investidores. Então eu vou te explicar como. você vai priorizar as ações se você tem menos dinheiro do que você precisa. Vai fazer publicações em redes sociais, vai fazer cursos, vai fazer treinamentos mais em conta para que você possa gerar mais resultados com o pouco dinheiro que você tem. Você vai criar e vai fazer uma lista aí agora, não agora, espera terminar a live. Liste aí possíveis pessoas que vão te ajudar na sua campanha. o irmão, o primo, o tio, a vizinha, o seu patrão, pessoas físicas. Liste aí pessoas que podem te ajudar na sua campanha eleitoral. Que seja com R$100, com R$500, com R$1.000, com R$10.000, com ajuda voluntária. Pode ser pessoas que vão te ajudar voluntariamente também. Às vezes a ajuda de graça, a pessoa não vai te dar dinheiro, mas vai te dar serviço. É boa. Crie essa rede de voluntários. Se você não fez isso ainda, faça depois da live, viu? Depois da live você vai lá e anote essas pessoas. E aí, eu te falo, pense mais em pessoas voluntárias, viu? O voluntário talvez ele é melhor do que aquele que te dá dinheiro. Ele te dá dinheiro, ele quer te cobrar depois. O voluntário, ele vai fazer um trabalho bacana para você. Use as redes sociais. As redes sociais é o principal ponto para você construir a sua reputação. E aí, eu entro nas redes sociais de muitos candidatos ou de pré-candidatos e vejo o quê? O cara não está lá postando um gatinho. Está lá bravo com a seleção brasileira. Está lá postando coisas que não têm conotação política. Como que você vai construir a sua reputação política? Se a sua narrativa, se o que você fala, se o que você posta nas redes sociais não tem nada de cunho político, não tem nada de social, não tem nada de desenvolvimento da sua comunidade. Como? Então, comece a usar as redes sociais para que você possa construir sua reputação, para que você fale sobre você, para que você comente sobre o que você pensa sobre o universo político, para que você vá construindo o engajamento, para que lá na frente, na campanha eleitoral, você venha mostrar as suas propostas para a sua comunidade e converter toda a sua reputação que você veio criando ao longo desses últimos meses em voto. É assim que funciona. Faça vídeos curtos e impactantes. Por que o vídeo é importante? Para uma pré-campanha e para uma campanha eleitoral. O vídeo é o que vai dar para o eleitor a oportunidade dele conhecer o seu tom de voz, a sua narrativa, o jeito que você se comunica, a sua opinião formada de acordo com a sua interpretação. É diferente, gente, de uma arte, de um texto, de um artigo. O vídeo é a forma mais eficiente de conversão que você tem para divulgação nas suas redes sociais. Produza materiais gráficos. Sim, é importante a produção de materiais gráficos. Você pode fazer um jornal seu, você pode fazer cartão de visita seu com QR Code para ir para o seu Instagram, para o seu site. E nada desses materiais você vai colocar que é pré-candidato para que depois você não possa ter problemas com a justiça eleitoral. Você está divulgando o seu trabalho, as suas ideias, as suas opiniões. Nós não estamos falando ainda de pré-candidato. Criar um site, um blog, já falei que tem como você criar isso gratuitamente, para que você possa ter uma indexação no Google sobre isso. e você também vai utilizar o WhatsApp de forma eficiente, criando listas de transmissão. Tudo isso que eu passei para vocês aqui é custo zero ou praticamente custo bem reduzido caso você não saiba fazer e precise contratar alguém. Você vai fazer também reuniões comunitárias, eventos comunitários. Crie aí uma audiência pública, uma baixa assinada, reuniões em comunidades, para que você possa ouvir as demandas do povo e se automaticamente se apresentar. Isso é de graça, não tem custo. E também você pode criar eventos de arrecadação para que você crie um jantar, crie lá um evento para que você possa arrecadar fundos para a sua campanha, um baile, enfim, gente, quem está na metoria nossa a gente pode ajudar essas estratégias que você pode criar porque elas são de acordo com a sua comunidade e com o seu perfil. Então aqui eu vou dar opiniões e sugestões de forma bem genéricas, mas de forma específica é importante a gente trabalhar isso nas mentorinhas. E busque apoio das lideranças locais. Esse apoio de lideranças locais é importante também para a construção da sua reputação. E principalmente, esteja presente na comunidade. Se você está presente na comunidade, você consegue se colocar de uma forma mais eficiente, as pessoas veem você ser um possível candidato, você figura melhor na pesquisa e aí surge a oportunidade de pessoas quererem investir na sua campanha e o próprio partido poder investir na sua campanha. Mas aí, mesmo assim, Fabrício, bacana, isso aí são estratégias, mas eu cheguei na campanha e estou com pouco dinheiro. E agora? Eu fiz tudo isso aí, mas mesmo assim não foi suficiente para eu atingir os resultados que eu quero. você vai ter que ter recursos próprios. Aí é onde eu perguntei quanto você tem versus quanto você está disposto a gastar, a investir. Você pode vender produtos do partido, você não pode doar uma camiseta, um boné, mas você pode vender um boné e uma camiseta para arrecadar fundos. Você vai lá, compra uma camiseta por R$15, depois você pega e vende aquela camiseta por R$50. Tira a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída, os R$35 de lucro, você faz a sua campanha eleitoral. Isso é permitido, é legalizado, isso aqui é forma legal para você poder fazer dentro da sua campanha eleitoral. Você pode receber doações de pessoas físicas e tem uma limitação para isso, de limite que as pessoas podem doar, essas pessoas não podem ser beneficiárias de Bolsa Família ou aposentadas, enfim, tem uma série de fatores que elas não podem fazer para vocês doações de pessoas físicas. Você pode fazer um financiamento coletivo que é o crowdfunding, que é uma plataforma homologada pelo PSE, não pode ser aquela vaquinha eletrônica, Pix direto, não, tem que ser uma plataforma homologada pelo PSE, onde você vai receber as suas doações e ela está disponível a partir de 15 de maio. Você pode fazer eventos de arrecadação de fundos, como jantares, shows, leilões e outras atividades que você pode atrair doadores. você pode receber o fundo partidário e o fundo eleitoral. Só que aí, fundo partidário e fundo eleitoral, principalmente se a sua cidade é uma cidade pequena, você que foi candidato em 2020, coloca nos comentários aí. Recebeu quanto de fundo partidário e fundo eleitoral? Põe para a gente nos comentários aí. Até para o pessoal que está acompanhando, quem vai ser candidato pela primeira vez, entender isso. gente, fundo partidário e fundo eleitoral vem, bacana, mas o que chega para os pequenos municípios é quase nada. Talvez o candidato prefeito ele vai te dar ali 5 mil santinhos, 50 adesivos, 10 litros de gasolina e um tapinha nas costas e vai para a rua, meu amigo. Ele não vai te dar dinheiro em espécie, não. Ele vai te ajudar com algum material gráfico, com a estrutura que já está montada para a campanha, Talvez ele vai pegar a mesma estrutura de marketing e vai poder colocar para você gravar um vídeo ou você gravar o esporte de rádio. É assim. Então não fique aí contando que ah, eu vou receber 10 mil do meu partido aqui. Não conte com isso. Pode acontecer, mas em casos raros. E até porque o dinheiro que vem, muitas vezes, os partidos eles investem, primeiro, naqueles que vão concorrer a uma reeleição. Segundo, naqueles que estão mais bem colocados na pesquisa eleitoral. E o terceiro é o que sobrar. Se sobrar, te dá aí 5 mil centinhos e pronto. E aí nós vamos falar agora das principais datas eleitorais. O pessoal vai comentando aí, vai deixando para a gente a sua cidade, o seu estado que você está nos acompanhando. Vai colocando aí, gente, quem está achando o conteúdo, deixa aí suas dúvidas para a gente. A gente vai ter o maior prazer em responder aí via texto para você. Depois, talvez, a sua dúvida, eu posso fazer um vídeo também específico e fazer a publicação lá no meu canal no Instagram. Inclusive, siga lá no Instagram Fabrício, Marketing Político, lá depois, e segue a gente lá. A gente posta conteúdos diários sobre isso. E vamos falar agora, então, sobre as principais datas eleitorais. Nós temos, em 2024, a partir de 1º de janeiro ou desde 1º de janeiro, a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais sem o devido registro no TSE. Então, meus amigos, se você for fazer uma pesquisa eleitoral, você somente pode divulgar ela se ela tiver registro no TSE e se for feita por institutos totalmente cadastrados. Fora isso, somente para uso interno. 6 de março é o início da janela para a troca de partidos para os vereadores que ocupam o mandato e eu estendo isso aos suplentes. Os suplentes também é interessante que eles não mudam de partido antes da data de 6 de março. Porque se caso o vereador for cassado, se morrer, se sair, enfim, ele não sabe, tudo pode acontecer. O suplente será chamado e se ele não estiver no partido, ele perde a oportunidade de assumir o mandato às vésperas das eleições. Pensa que prejuízo será isso. Então, até o terceiro, o quarto suplente, eu recomendo, não saia do partido antes da data de 6 de março porque você não precisa sair. Não tem necessidade agora. Você pode definir o partido na janela partidária a partir de 6 de março que é quando a gente começa essa janela. Prefeitos, vice-prefeitos e pessoas que não estão ocupando o cargo público, eles não precisam definir agora o partido, também pode definir até o dia 6 de abril que é quando termina a janela para as trocas de partido e também é o prazo para o domicílio eleitoral e para que você esteja filiado a um partido político para que você possa ser candidato às eleições de 2024. Ah, Fabrício, eu filiei dia 7 de abril, lamentou, perdeu a oportunidade. E também começa aí o início da desincompatibilização. O que é desincompatibilização? São aqueles cargos públicos, os quais você tem que deixar para que você possa concorrer às eleições de 2024. E aí, aqui eu não vou entrar em detalhes. Professor, policial, médico, secretário, agente, enfim, cada cargo tem um período correto de 6, de 5, de 4, de 3 meses. Aí vai depender de acordo com o seu cargo. Depois a gente vai fazer um conteúdo específico para isso. Lá no nosso curso tem já uma aula também específica sobre a desincompatibilização. Dia 15 de maio, começa o período de arrecadação para que você possa fazer a arrecadação, como expliquei anteriormente, de fundos para o investimento na sua campanha eleitoral. Nós temos o dia 30 de junho, uma data importante, pois os repórteres, apresentadores de rádio e TV, eles devem deixar esse serviço, devem se afastar desses cargos para que eles possam ser candidatos. 30 de junho. No dia 20 de julho, nós temos a abertura do prazo para as convenções partidárias partidárias e a partir daí começa também o registro para candidatos. No dia 5 de agosto, nós terminamos o prazo das convenções partidárias. O que é convenção, Fabrício? Começar o momento de escolha dos candidatos. Eu explico lá no curso para o vereador como que você faz, participa da convenção. No dia 15 de agosto, é o último dia para o registro da candidatura de prefeitos, vice-prefeitos e também dos candidatos a vereadores. Dia 16 de agosto, começa de fato a nossa campanha eleitoral. Aí, meu amigo, pode ir para a rua e pedir voto, publicar nas redes sociais e tudo mais. Vale ressaltar que cada partido poderá indicar apenas o número de cadeiras disponíveis na Câmara mais um. Se a sua Câmara tem nove, o partido ou a Federação poderá indicar dez. Se a Câmara tem três, o partido ou a Federação poderá indicar quatorze. Sempre o número de cadeiras mais um. E desse número total, nós temos que obedecer a cota de gênero. Onde? Se o partido tem mais homens, tem que registrar no mínimo 30% de mulheres. Se o partido tem mais mulheres, tem que registrar no mínimo 30% de homens. Então, dia 16 de agosto de 2024, começa a campanha eleitoral, sendo que no dia 30 de agosto tem início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. E no dia 4 de outubro é o último dia para comícios e debates. E dia 5 de outubro é o último dia da campanha eleitoral. Aí termina a campanha. Dia 6 é o dia das eleições. Sempre a gente fala, não pode ter pedido de voto no dia das eleições. Estou falando da lei. E aí, no dia 27 de outubro é o segundo dia das eleições, ou seja, é o segundo turno das eleições. dia 19 de dezembro é o fim do prazo para a diplomação dos eleitos. E no dia 1º de janeiro de 2025 é a posse dos vereadores e prefeitos eleitos do ano de 2024. É, tem pouco tempo para você poder trabalhar. Eu quero que te propôs agora o seguinte, eu falei para vocês durante toda a nossa live que nós temos o curso para vereador, para que te ajude na construção da sua reputação, no seu diagnóstico, elaboração de temas, para que você fique ciente de todos os conteúdos que norteiam uma campanha eleitoral. Nós falamos sobre o curso para vereador e falei sobre a mentoria. Vou te explicar como funcionam os dois. Primeiro, o curso para vereador. O curso para vereador, eles são mais de 30 aulas já disponíveis, nós temos já mais de 17 aulas disponíveis lá agora para você. As outras aulas nós vamos disponibilizar também, o segundo módulo dele, porque ele vai falar sobre as eleições, o primeiro módulo está falando sobre a pré-campanha. No curso para vereador, você tem acesso imediato. Você assina agora através do nosso link, você faz o cadastro, já entra e já pode assistir agora as nossas aulas. Certo? Ele tem conteúdos gravados e nós vamos disponibilizar também alguns materiais impressos para você, como a matriz SWOT, algumas planilhas que também estão lá disponíveis para você. Fabrício, quanto custa o curso para vereador? R$ 97,00 apenas, pagamento único, R$ 97,00. Fabrício, é por aí que você falou que você pode começar uma campanha com menos de R$ 60,00? Você está me falando agora que custa R$ 97,00? Não. Pelo seguinte, para quem está assistindo essa live, tem um link disponível aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, você vai acessar esse link, vai fazer a sua inscrição e vai pagar apenas R$ 57,00. E melhor, você ainda pode dividir isso no cartão de crédito em oito vezes de R$ 8,08. Gente, cara, é R$ 8,00 para você poder assistir o nosso curso para o vereador por mês. R$ 8,00 por mês. São R$ 57,00 à vista ou oito parcelas de R$ 8,08. Se você comprar agora, for lá e olhar, assistir o curso, ah, não gostei, não é isso que eu queria, você tem sete dias para pedir o reembolso do curso para o vereador. Olha que bacana. Eu tenho certeza que você vai assistir, vai gostar e vai esperar o módulo aí para as eleições. Então, o link está disponível aí no nosso descrição. Gente, R$ 57,00 é menos que uma pizza, na verdade. R$ 8,00 por mês. Cara, pelo amor de Deus, você quer ser vereador e não vai fazer um investimento de R$ 8,00 por mês para você poder ter informações de como você ler? Sério mesmo? É sério que você vai fazer isso? Pelo amor de Deus, não dá nem para imaginar. Eu quero dizer para você o seguinte, o que nós vamos ensinar lá? Como você fazer o seu diagnóstico? Nós vamos ensinar para você todas as estruturas que você tem hoje no Brasil sobre o sistema político brasileiro, sobre como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Você vai ter lá informações sobre as convenções partidárias, sobre como você vai definir sua pré-campanha, sobre como funcionam as federações, sobre as ideologias políticas no Brasil, sobre pesquisa qualitativa, como fazer, pesquisa quantitativa, as principais datas eleitorais, o que fazer em cada uma delas, o papel do vereador, sobre os coeficientes, os cálculos de como você pode calcular aí a matemática para você ser eleito no seu município, sobre como construir sua reputação e seu diagnóstico. Isso aqui são só algumas das aulas. O uso das redes sociais, como usar o Instagram, tráfico pago, olha a série de conteúdos que você tem por apenas R$57, ou oito parcelas de R$8,08. Já está disponível, o link está aqui na descrição do vídeo, já pode clicar e fazer a sua inscrição. Mas aí, você me fala assim, Fabrício, eu gostaria de um acompanhamento próximo seu, eu gostaria que você me ajudasse na minha pré-campanha. Tem como? Tem. Além dessas aulas que eu listei para vocês no curso para vereador, você vai ter a nossa mentoria. E como que funciona a nossa mentoria? São seis encontros, seis encontros. Você vai assistir todas as aulas e nós vamos agendar seis sessões com você comigo, ao vivo, onde eu vou sentar e vou ouvir a realidade do seu município e vou te ajudar a criar o seu diagnóstico, o seu planejamento, a criar o seu cronograma de ações e passar as estratégias que você vai desenvolver na sua pré-campanha. Vou te entregar um documento pronto para que você possa executar a sua pré-campanha e se no fim você quiser que eu te acompanhe na sua pré-campanha, a gente faz uma nova negociação. Quanto custa a mentoria? Vamos lá. A mentoria, nós temos disponíveis todas as 30 aulas que eu te falei do curso para vereador, mais os seis encontros ao vivo comigo para a gente poder fazer a preparação do seu projeto, mais o projeto que eu vou te entregar pronto que você vai receber na mentoria. A mentoria, ela custa R$1.297,00, mas para você que está assistindo essa live, vai no link que está embaixo na descrição, está lá, link para a mentoria. Você vai pagar R$997,00 que podem ser divididos em 12 vezes no cartão de R$99,50. Aí é maravilha, cara, você vai ter, além das aulas, você vai ter também todo um planejamento para a sua campanha. Aí pensa agora comigo, Fabrício, eu não tenho dinheiro para investir na mentoria ainda, eu quero assistir as aulas, R$57,00. Fabrício, eu quero fazer a mentoria, você tem a possibilidade de assistir as aulas e mais a mentoria, R$997,00, dividido em 12 parcelas de R$99,50. Se você fizer isso agora, está disponível, você já vai iniciar tudo de forma imediata. Gente, então está aí, é uma oportunidade para você para que eu possa te ajudar na sua pré-campanha. Eu espero que você tenha gostado, deixe aí seus comentários e a gente vai se falando mais aí ao longo dessas próximas semanas. Valeu, forte abraço e até a próxima. Tchau.